Quem quer a glória, traz a arca Quem quer o fogo, traz sacrifício Quem quer a vida, visuva a cruz Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar Quem mais poderia te livrar E mudar tua sorte de uma vez Brosse-se ao chão, estenda tua mão E toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei no altar Toque no altar Aleluia, toque no altar Oh!